VELOCIDADE Velocidade. Eu sou a velocidade. É mesmo. Você é velocidade. Então, Francesco é tripla velocidade. Francesco é tripla velocidade. Francesco gosta de McQueen. Ajuda ele a se concentrar. O seu otário vai comer poeira. PIRIS 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 Cala! Abastece e troca pneus! A suspensão para segurar. O tanque está cheio. Eles seguem pela Rua do Palácio, Francesco ganha liderança. Segura firme, galera! Lá vem a pista de terra! Aí vai rolar um desaderrapagem e barbeiragem! Maquin, tá na hora da sua manobra! Se prepara e mostra o que o Doc te ensinou! Positivo, mágico! Que que é isso? O Francesco tá soltando na pista! Maquin é o primeiro a levar vantagem! De repente, Francesco é deixado pra trás comendo poeira! Boa dica, mágico! Continua assim! Uhul! Que que é isso, galera! Maquin tá mais feliz que carro de duplê cabotando! Todos lutando por uma posição enquanto chegam no asfalto! Francesco perdeu muito tempo na pista de terra! Rapaz, ele vai ter que cortar um dobrado, se quiser ter alguma soldada! Agora eles chegam na ponte do arco-íris que é de 360 graus! O motor do caminho estourou! Muito estranho, Daryl! A performance dele vinha sendo tranquila! Will, o ano todo! É! Ô gente, olha a conversa paralela! Vamos deixar a linha livre! Saindo fumaça no número 10! Ficar fora? Opa! Maquin deu passagem! Graça! E a reverte! Eu não acredito no que eu tô vendo, Brent! Mas que manobra vai ser noção? Como é que ele abre dessa forma na pista? Com essa, o Maquin já era, viu? Mate, para com isso! Desliga o seu áudio! E lá vem ele, os dois líderes! Estão roda-roda perto da linha de chegada! Vai ser por pouco! Francesco é o vencedor! Maquin chega em segundo!